Galera, vai começar aí a maior série de boxe de todos os tempos. Pra quem tá acompanhando o meu trabalho nos últimos dias, eu tenho treinado com o meu amigo Gui Bravo. A gente fez umas 10 aulas no total, eu consegui já melhorar bastante coisa no boxe dele. E ele gostou tanto que agora ele quer passar, a gente fechou aí, ele vai passar um mês aqui. E a gente vai documentar tudo. Então vai começar uma minissérie onde eu vou mostrar toda a parte de planificação, todo o treino que a gente vai fazer, tudo, nós vamos tentar filmar tudo, como se fosse uma novela mesmo, vou tentar botar vídeo diário, não sei se vai rolar, talvez a cada dois dias. Então se você curte boxe, já deixa aquele like aqui, já dá aquele engajamento, bota aqui nos comentários se você vai querer acompanhar esse conteúdo, já marca aquele amigo, já compartilha, joga nos grupos. E é isso aí.